Olá, eu sou Marconi Heringer, professor universitário e projetista com mais de 25 anos de experiência. O desenho técnico serve para fazer um projeto de uma peça, de um objeto, simular no papel o que você vai fazer na vida real. Assim, se tiver erro na ideia, ela vai aparecer no papel e é bem mais barato apagar uma linha do que refazer uma parede ou trocar uma ferramenta, ou, por exemplo, refazer uma matriz. Então, se você quiser aprender desenho técnico para economizar no seu trabalho, para fazer um trabalho mais eficiente, acesse aí custodedesentécnico.com e aprenda comigo. E como bônus, o curso de AutoCAD também vem junto com o curso de desenho técnico. Você compra o curso de desenho técnico e ganha gratuito o curso de AutoCAD. Essa promoção é por tempo limitado. Acesse aí. Se você quiser ter acesso a postilha de desenho técnico gratuitamente, na descrição do vídeo eu deixei o link para que você possa fazer o download. Vamos direto para o vídeo de hoje. Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje eu vou falar sobre um instrumento. Mas não é esse aqui. Esse instrumento que você está vendo aqui agora é, na verdade, um gabarito de circunferência. Algumas pessoas chamam também de circunlógrafo, um gabarito de circunferência. Por que a gente utiliza e quando a gente utiliza o gabarito de circunferência? Bom, eu vou explicar como que antigamente se faziam círculos pequenos sem esse gabarito. Exatamente. Porque esse gabarito é utilizado exatamente para fazer círculos pequenos. É muito difícil fazer esses círculos pequenininhos aqui, 2mm, 3mm, 4mm, 5mm, 6mm com compasso. Os maiorzinhos a gente até consegue. E tem situações, claro, que também o gabarito de circunferência facilita a vida da gente. Então, o gabarito de circunferência é um instrumento muito útil. Já falei sobre ele, utilizo bastante no vídeo. Não vou falar sobre ele agora. Eu queria apenas dizer que ele é utilizado para fazer círculos pequenos. Eu vou mostrar uma outra solução. E antes de eu mostrar essa outra solução, o vídeo de hoje está muito legal. Já vai se inscrevendo no canal, caso você não seja inscrito, para receber vídeos como esse. Vá também ativando as notificações. Deixe o seu comentário e, claro, o seu like. Isso vai ajudar o nosso canal a manter a sua produção. E você não vai gastar nem um custão com isso. Bom, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre essa dificuldade de se fazer círculos pequenos. O compasso clássico, tradicional. Aqui o compasso 9000 da Tridente. Não tem, enfim, o que falar dele. O compasso é excelente, primeiríssima qualidade. E agora eu vou derregular ele para uma distância menor. Então, a menor distância que ele consegue fazer, ele está totalmente fechado. Vamos colocar a régua aqui. Aproximadamente uns 5 milímetros. Quer dizer, se eu fizer um círculo com ele, com essa regulagem aqui, ele vai fazer um círculo de 10 de diâmetro, mais ou menos. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou só regular ele aqui um pouquinho o grafite, para ajustar o tamanho. E o que eu vou fazer aqui, é tentar fazer um círculo com esse menor tamanho possível. Você está vendo que eu estou tendo dificuldade aqui, mas é difícil mesmo, tá? Bom, enfim, deu para ver aí que é bem difícil, né? Vou tentar fazer com um diâmetro um pouquinho menor, não tão pequeno, tá? Ele escapuliu, né? Deu para perceber que ele escapuliu. Vamos tentar de novo. Vou fincar mais forte dessa vez. Bom, consegui fazer lá um círculo pequeno, né? Além do círculo não ter ficado lá, essas coisas todas, ele ficou aqui com 12 milímetros. Mas, eventualmente, eu preciso de círculos menores mesmo, né? Como que eu faço? Bom, o que eu recomendo, né? E é bastante útil, é que você utilize esse gabarito da tridente. O D1, por exemplo, tem uma quantidade de círculos menores, né? Vai te atender bem aí para os círculos menores sem nenhum problema. Os menores, ele tem de milímetro em milímetro. 1, 2, 3, 4, 5. Então, se eu quisesse fazer um círculo aqui com 12 milímetros, vai estar eu colocar a lapiseira aqui. E fazer, ó. Consigo fazer com bastante firmeza, né? E fica bem definido, fica excelente, sem nenhum problema. Bom, mas como que isso era feito antigamente, que é o nosso tema desse vídeo, né? Antigamente não existia esse gabarito. Como é que as pessoas faziam? Bom, então, como era feito antigamente, né? Utilizaram-se, então, um compasso específico para esse fim. Um compasso para fazer círculos pequenos. Esse aqui é um exemplo de compasso desse, né? Era um instrumento bem menor, bem mais sensível, né? Então, esse compasso aqui, ele vem com uma ponta para grafite, né? E também vem com uma ponta tira linha, né? Que você pode fazer para desenhar com caneta nanquim. Igual eu mostrei no vídeo aí, o que que é, no vídeo anterior, né? O que que é o tira linha, tá? Aqui nós vamos colocar um grafite nele. Eu vou regular, abrir aqui para colocar o grafite. E esse compasso, ele funciona de uma forma bem diferente. Observe aqui, ele tem... Aqui, o grafite, né? Aqui a ponta seca. E ele vai ter... A ponta seca, se eu empurrar essa haste aqui de trás... Ela vai avançar e recuar, ó. E a regulagem da abertura, que vai dar o diâmetro, né? Ou o raio, ela é feita aqui, ó. Eu posso girar aqui, ele vai recuando o parafuso. Tá vendo? Faz um diâmetro bem pequenininho, ó. Então, o diâmetro máximo dele aqui é perto de zero. E eu posso regular aqui, ele vai afastando aqui em cima. Observe no vídeo. Então, vamos fazer agora com ele, ó. Eu vou recuar a ponta seca. Ó. Eu vou tentar fazer de uma forma um pouco diferente aqui no vídeo para aparecer. Vou avançar a ponta seca totalmente. Fincar aqui no papel para marcar. E agora eu vou encostar o grafite. E agora, eu vou girar nessa haste. Eu coloco meu dedo aqui em cima para fazer um pivô. E giro nessa haste de baixo. Vou tentar fazer de uma outra maneira aqui para aparecer no vídeo, né? E ele faz ciclos pequenos sem nenhum problema. Agora eu vou reduzir um pouquinho. Para mostrar melhor, ó. Reduzi mais ainda. Tá vendo? Um ciclo menor ainda. Vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ó. Avancei. Finquei aqui no grafite. Abaixei. E agora eu vou girar. Então, observe que ele faz círculos bem pequenininhos, né? Coisa que é praticamente impossível você fazer um compasso convencional. Então, era assim que se fazia com esse tipo de instrumento. Um instrumento específico para círculos pequenos. Um instrumento muito curioso, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Eu vou colocando aí algumas curiosidades sobre esse tipo de instrumento. Se você gostou desse instrumento, se você achou interessante, quer mais vídeos sobre esse, deixe aí nos seus comentários, é importante dar esse feedback para saber o que está sendo legal, o que não está, para que a gente possa deixar o canal cada vez mais informativo para você e mais interessante. Um grande abraço. A gente se vê aí no próximo vídeo. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho